Bom, na última aula eu disse que ia te mostrar como você conseguiria se conectar ao servidor através do Windows, tá? Então esse aqui é o Termios, é um cliente de SSH que também serve para Mac e Linux, além do Windows. E ele também tem dispositivo mobile, caso você queira instalar o celular, para fazer determinadas coisas na rua ou, de repente, na cama, que são rápidas de fazer. Você vai ver que o VPS, sim, é bem simples de mexer, então até pelo celular você consegue fazer bastante coisa. Então, está aqui a dica do Termios, tá? Eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que ele funciona. Basicamente, depois que você conseguir conectar ao servidor, é a mesma coisa. Eu tenho aqui já, por exemplo, a opção de logar, né? Você vai colocar aqui o SSH e as mesmas linhas que eu coloquei no modo anterior, na telinha lá do Mac. Então, aqui você coloca o IP. E clica em conectar. Ele vai te pedir a senha, e assim que ele te pedir a senha, você já vai conseguir logar no servidor. Então, eu já adjetei a senha aqui, ele está conectando. Bom, conexão feita com sucesso, né? Você está vendo aqui já que a gente está dentro do servidor onde a gente instalou os nossos sites. E o que eu vou fazer agora é te mostrar como é que você pode salvar essas informações, para que você não precise ficar digitando usuário e senha a todo momento. Ele tem essa opção também que é bem legal. Então, eu vou vir aqui em host, você vê que ele tem uma lista de hosts salvos. Vou clicar aqui em new host, vou colocar aqui curso serve and play. O endereço é o IP, tá? Grupo e tag é para você botar em grupos, por exemplo, você tem servidores para X produtos ou para tal nicho. Você pode colocar ele por grupo, que depois você consegue segmentar aqui dentro da pesquisa, dentro do próprio tags, tá? Só para poder facilitar as pesquisas mesmo. Tags, né? Começar aí para a mesma coisa. E aqui o SSH, se você habilitar essa função aqui, ele vai deixar a porta 22 como default, tá? Não precisa mexer nisso aqui. E aqui você tem a opção de colocar o usuário e a senha. E aí, você vai salvar. E quando você quiser se conectar, ele já tem aqui. Tanto o modo que você vai se conectar, que é o SSH, ou o usuário, e ele já salvou a senha. Então, você vai clicar aqui e vai mandar conectar. Conexão feita com sucesso. Você viu que foi bem mais fácil do que da primeira vez. Então, sempre que você quiser se conectar de novo, você vai voltar nos hosts e vai clicar no servidor que você salvou. Legal que você consegue manter a conexão em várias abas, tá? Ele consegue conectar aqui em vários servidores diferentes, em várias abas diferentes. Então, aqui você pode estar fazendo uma coisa no servidor, aqui você pode estar fazendo em outro servidor. Depois que você terminar, você vai clicar com o botão direito, apertar em fechar. E aqui ele mantém o histórico, né? Dos últimos que você se conectou. Você também pode clicar com o botão direito e limpar o histórico, caso você não queira ter essa visualização. Então, gente, a dica foi essa, tá? É o Terms, o programa que a gente está usando aqui para se conectar através do Windows. Beleza? Valeu, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.